Esta noite de janeira é de grande nascimento. Por ser a noite primeira em que Deus passou o tormento. Os tormentos que passou de sua livre vontade. Os tormentos que passou de sua livre vontade. O seu sangue derramou para salvar a cristandade. O seu sangue derramou para salvar a cristandade. O seu sangue derramou para salvar a cristandade. São Pedro e Santa Maria. Ao fim dos séculos passados. O seu sangue derramou para salvar a cristandade. 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 Nosso grupo vem cantar, A junta do grupo vem cantar, Auai, ao marido, ao rei, Apesar da noite fria, Aqui está a repasseada, Aqui está a repasseada, Auai, ao marido, ao rei, Para dar as boas festas, E cantar a janeirada, E cantar as janeiradas, Auai, ao marido, ao rei, Viva-la, Sr. Presidente, Como vem sua família, Como vem sua família, Auai, ao marido, ao rei, Para dar as boas festas, Muita paz, muita alegria, Muita paz, muita alegria, Auai, ao marido, ao rei, Muita paz, muita alegria, Muita paz, muita alegria, Muita paz, muita alegria, Muita paz, muita alegria, Amai, 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 Amai